Obrigado. Então, os autores desses estudos, um a dois autores, né, mas a gente convida, muita gente já estuda a infusão de beta-lactamina, infusão contínua de beta-lactamina, infusão contínua de beta-lactamina, a gente tem o diólogo delante, né, e a gente tem o diálogo delante, né, e a gente tem o diálogo delante, né, e posteriormente a gente teve uma meta-análise, de certa, eu estudo também com esses dois autores. Então, só um, mas ela dá um 23, né, infusão contínua mais do que o cliente, mas eu vou ter o diálogo. Então, só um dos gerais, o contexto do motivo do trabalho. Então, essa é uma revisão do William Craig, que falou um pouco acalmacional, um pouco dinâmico, assim, da infusão, de eu fazer diferentes tipos de infusão, e alterar a fosologia e dose de antibiótico em relação à concentração inibitorial do que eu tenho aqui a MIC. Tipo, antibiótico hipotético, né, mas se eu tenho uma concentração alimentar a mínima, uma MIC, né, de um, por exemplo, né, se eu me confundo uma vez por dia, né, eu vou ter um decaimento gradual do antibiótico, e se eu adotir com a dose, né, esse decaimento acontece de uma forma diferente, então, se eu não tenho mais tempo acima da MIC. Eu estou falando isso porque eu tenho variações, assim, a dose que eu confundo no antibiótico, enquanto a defugia vai variar essa concentração no antibiótico cérebro, cara, em relação à MIC. Na figura da direita, a mesma coisa, se eu fizesse, mesmo que eu fizesse uma dose menor, né, uma dose de uma vez, praticamente, se eu fizer várias vezes ao dia, eu consigo manter o nível cérebro desse antibiótico acima da MIC por mais tempo também. Essa mesma redução, né, esse é um estudo que foi um estudo experimental com ratos, né, então, ratos neutropênicos com pneumonia por tibioticela pneumônica, e se perguntaram, e a pergunta foi como que eu alterar minha fosologia de mão beta-lactâmica, que vai ser a potaxima, e essa potaxima influenciaria na redução de unidades formadoras de tibioticela nesse pulmão. Então, tinha ratos, ia fazer infusões diferentes, sistemas diferentes, posiologias de tibioticela, depois ia levar no pulmão, quantas unidades formadoras de tibioticela tinham. Esses esquemas eram basicamente um esquema, era pensando em concentração máxima, acima da MIC, né, um pico acima da MIC, o outro esquema era a área abaixo da curva sobre a MIC, o outro esquema era o tempo, o tempo, o resultado de tempo acima da MIC. Então, o que era a erradicação das bactérias, assim, com esquemas de estratégias diferentes, de administração antibiótico. Isso é por uma certa ponta, porém, não com a DRAF, tá? Então, o gráfico A, o gráfico A, então, e o etipofon ali, então, essa unidade provadora de colônia, então, mesmo com razões, assim, com razão de pico, assim, uma da MIC bem alta, fica uma distribuição meio um pouco aleatória, assim, por beta-lactâmica, em relação à erradicação da TLCL nesses ratos. No gráfico B, se eu almejo uma área, uma área sobre a curva acima da MIC, uma razão aumentada, já começa a haver uma tendência, uma redução, né, da possibilidade provadora de colônia, mas quando a estratégia de antibiótico muda, quando a curva da TLCL muda para tempo acima da MIC, aí já tem uma correlação mais clara, assim, né. Então, em 24 horas, se eu ficar com 100% de tempo, a redução do centro de função está de cima, acima da MIC, ele tem uma redução importante de unidade provadora de colônia. Então, para o beta-lactâmico, a gente tem eficácia microbiológica, tem uma, de se eu ganhar tempo acima da MIC, se eu for mais tempo acima da MIC, isso correlação com a eficácia microbiológica. E cada antibiótico, cada classe antibiótico, tem essa eficácia microbiológica diferente, sabendo assim, da farmacodinâmica a gente. Então, eu falei do beta-lactamico, tempo acima da MIC, eu ganho eficácia microbiológica, mas para os aminogliposites, o que a gente faz negacina uma vez ao dia, é feito sobre MIC, né. Então, você traz a máxima acima de MIC. E para a vancomicina, que a gente acaba usando mais, também seria a área abaixo da curva, acima da MIC, que acabaria tendo maior eficácia microbiológica. Isso no rato é no sistema metal agregal, está existida, e a pergunta é transformar isso para o outro ser humano. Então, o Jeffrey Lippmann, que é um dos autores principais do DINC-3 também, ele estudou em pacientes de UTI, eram 18 pacientes, como que era a infusão contínua de septazidima comparada com a infusão intermitente. Como que era o nível sérico dessa droga em relação ao amido, com essas duas estratégias diferentes de infusão. Então, na imagem A, eu tenho a infusão intermitente, eu vou fazer a septazidima a cada 8 horas. Então, aqui era a pseudomonas, então não era um MIC de 8, 8mg por litro, e após o final ali, daquelas 8 horas de infusão, eu já tenho, que cada linha é um paciente, então era um paciente cada dia. Então, eu já tenho no final ali, muitas das infusões, muitos dos NINC-7 já estão abaixo da MIC, perto desse, perto do que você vê a próxima dose de infusão. E o objetivo aqui para a pseudomonas é chegar a 4, 5 vezes a MIC. Então, há um informe de 40, para ter a maior eficácia microbiológica. Então, e quando eu comparo com a fusão contínua, a gente vê que só o paciente foge um pouquinho da MIC, e desses 5 vezes a MIC. A maioria dos pacientes, alunos de infusão contínua, mantém o nível sério do antibiótico da MIC. Então, aqui a gente começa a entender o motivo do estudo. do estudo. Então, eu tenho um, o beta-lactérmico faz sentido, eu tenho uma maior eficácia microbiológica, e quando eu pego estudos em seres humanos, eu fazendo fusão contínua, eu garanto o tempo acima da MIC. Então, eu somando essas duas coisas, agora a minha dúvida é, se isso tudo é desfecho, desfecho o grupo, que é a mortalidade. E essa pergunta não é nova. A gente já tem muito estudo comparando a fusão contínua com a fusão intermitente. O maior estudo que a gente tinha até então é do ano passado, teve um jornalista do Luiz Mandins, que foi no MERS, que é um estudo comparando a fusão contínua com a fusão intermitente de carboapenêmico, que é o maior penémico. E foi um estudo que foi neutro com desfecho primário, que era a mortalidade de 28 dias. Só que críticas para esse estudo é que era um desfecho primário e composto. Então, eu lembro da mortalidade em 28 dias, quanto emergência de bactéria com a droga resistente ou XDR. Então, foi uma estratégia que precisava de que eu, assim, que eu ia tentar reduzir o número almoçal, mas meio que se não ficou fadado a ser neutro, assim, por causa desse desfecho composto. Ficou muito desfecho bruto e misturando com emergência de bactéria multiresistente. Então, acabou não ajudando a gente muito assim a gente a essa conclusão de fusão contínua, se eu pegar aqui com o ano. Dito isso, né, o objetivo do Blink 3, em relação a comparar duas estratégias de infusão, então, uma contínua, como eu tenho que entender, beta-lactamina. Aqui tinham dois beta-lactamina, tinham dois beta-lactamina, que eram a fibrasilina basalactamina e mergulina. E a pergunta é se a estratégia contínua resultaria em redução de mortalidade em 90 dias. para isso, então, foi um estudo bem grande, então, sete países, cento e quatro UTIs, de março de 2018 até 2023. Aqui é, então, o que é lá, como nós temos aqui, é, Guadalajara, Nova Zelândia, Malásia, Reino Unido, França, e Sérgio, tá? Então, foram os países, bem grandes, muitas UTIs, que eram os participantes eram pacientes de UTI, eles tinham, tinham sentido infecção confirmada ou fortemente suspeita, além disso, eles tinham que ter, estar recebendo a infusão de, não vou chamar de tazocin, é de tazocin, onde não era o PN1. Nessas 24 horas, se passasse esse período, esses pacientes eram destruídos, então, tinha que ter até 24 horas de infusão, e eles tinham que ter, pelo menos, uma dispensão orgânica. Dispensão orgânica, aqui eles chamaram, da parte pulmonar, era o PNAP, ou ventilação aneurysiva, ou ventilação invasiva, de função renal, aquela que eu nunca tinha acima de 2.5, você não podia estar dializando, o paciente estava dializando na randomização, a excluída, e paciente com 8, uma PM abaixo de 60, por uma hora, ou uso de vaso por mais de 4 horas. Os pacientes sendo elegíveis, eles eram randomizados, para... uma randomização ali, um grau, ou por uma estratégia intermitente, ou por uma estratégia contínua, a randomização era pela internet, e a certificação era por sítio. As intervenções, então, o grupo intermitente era infringir, então, o caso assim, como era o PNAP, em 30 minutos, e o grupo de infusão contínua era feito, essa infusão, ao longo de 24 horas. A dose total ficava a critério de quem estava cuidando da paciente, que não foi certo, então, se eu sabia, quem estava cuidando de um pouquinho, eu estava cuidando do intermitente, e essa dose total ficava a critério da que me estava cuidando. Mas a ideia era tentar fazer a mesma dose, então, você ia fazer 1 grama de megaferência de outro box, ia tentar fazer 3 gramas no ângulo último, mas os pontos do outro poderiam ser feitos pela opção penal, que era de que me estava cuidando. e eu fazia esse antibiótico, na perna de antibiótico, eu fazia a intervenção, quer dizer, ou o intermitente contínua, mas na duração total, o antibiótico verdade, então, eu planejei ele a 7 dias. Então, eu ia fazer a intervenção até dar 7 dias, ou depois eu sentia esse biota no TI. E aqui, acho que talvez que era uma crítica, mas ao mesmo tempo, estava sendo compostivo, mas assim, esse paciente, sei lá, planejou usar 14 dias de antibiótico, ele estava, ele foi randomizado pelo grupo de interventa, pelo grupo de infusão contínua. Esse biota dá o TI no dia 7. Ele vai ter a enfermaria, não sei. Sabe, se ele não estimou a infusão contínua, se ele fez o intermitente, tá? Então, isso pode ter diluído um pouco o efeito da intervenção, tá? Mas ao mesmo tempo, não sendo pragmático, acho que mais sentido, porque a gente não sabe o que vai fazer a enfermaria. Então, ao mesmo tempo que, talvez cabe uma crítica, mas também é um ponto positivo. Acho que é isso. Ah, se o paciente, por acaso, eu voltasse para o TI, me voltava, para a estratégia prévia dele. Então, foi para a enfermaria, era com o TI no lado do estado intermitente, e voltou para o TI. E esse feixe primário, que eu falei, a mortalidade de 90 dias. Esse feixe secundário, era a cultura clínica. E aqui, de novo, acho que cabe uma crítica, mas na relação, acho que faz sentido. A cultura clínica, era eu terminar os antibióticos, até a cultura estímica, ou eu terminar os antibióticos, e não precisar me voltar o antibiótico de 48 horas, mesmo se tinha infecção. E se voltou, em vez do antepesólogo, para tentar outra coisa, aí não era considerado a loucura que teve que ir. Outros feixes secundários, ali, era a mortalidade solar, a mortalidade na UTI, e a aquisição de bactéria mutuada resistente ou com os trigióides dentro de 14 dias. O ciência de meu terciário era um dia de TI, dia de hospital, dia de ventilação mecânica, dia de terapia sustentável em 90 dias. Então, vamos mostrar o que foi calcular, ali, 7 mil pacientes, que conseguiriam detectar uma diferença de mortalidade de 3,5%. Uma diferença de mortalidade de 90 dias de 3,5%, essa mortalidade, eles estimaram o risco dos pérdios, de em torno de 27,5%. Isso aí garantiria um beta, um poder de 90%, um poder de 90%, com a taxa de falsidade antiga de 10%, com a significância de 5%, que é a taxa de perda de segmentos que apoiaram que seria 5%. Então, 7 mil pacientes contemplariam, então, tanto esse poder de 90%, quanto esse poder de 5%. para detectar essa diferença de 100% de mortalidade. A efetividade foi avaliada por intenção de tratamento. O desfecho primário, já que o desfecho categórico, na binário, o relão morreu, para ter defesação logística. Os resultados foram apresentados como o o as-lation, o as-lations, intervalos de confiança, eles, intervalos de confiança, também foi feito uma, vai ficar mais fácil na tabela, mas, sabe também, a redução absoluta de risco também. Tive uma análise pré-especificada também do desfecho primário, eles ajustaram, então, esse desfecho primário para algumas variáveis. Isso foi feito de forma pré-especificada, então, antes de ter a ver usado. Então, eles, eles ajustaram para sexo, né, a parte 2, a origem do paciente, seja, consultor, enfermaria, centro cirúrgico, qual vai lá que também estava usando a exama de humildação, no caso do humildade do ENEM, ou outras. O desfecho secundário, o desfecho secundário também era, tipo, categórico, né, por aquele ou não, se são bactérias não resistentes ou não, nem por degressão logística, e os desfechos terciários foi de migração linear. O tempo até, o tempo até alta de perícia também teve desfecho relativa, a morte foi tratada como risco competitiva, então, se falam, inclusive, eu acho que o paciente morreu, nem era levado em consideração, mas lá, que ele, no momento em dia, a gente viaja. Então, o vestido, e a proporção de pacientes com o evento de atividade de surfone foi feita, eu achei difícil. A análise de desfecho primário não foi utilizada pela multiplicidade, porque eu só tinha um desfecho primário, e a desfecho secundária teve que coisa só pela multiplicidade, a gente fizeram essa correção de homem ou pelo homem. É, basicamente, eu pego a significância, assim, aquela história do, só descarregando em que vai estar mais, não sei o que, se eu testo 300 de desfecho do paciente, a chance de ter algum significativo, não é? Mas, não, se eu testo em 10 vezes, a chance de ter algum significativo não é. Essa correção de bom ferrone, eu divido a minha significância, divido o meu valor pela quantidade de vezes que eu estou testando de desfecho. Então, se eu testo em 10 desfechos com base, vai ser 5% de litros por 10, então, dá 0 a 5%, né? Tipo assim, eu penso mais na mão, na significância, na mão, enquanto que precisa ser significativo, tanto que precisa achar, mas não significa que também, né? O flowchart que do estudo, então, foram 29 mil pacientes elegíveis, né? 21 mil foram excluídos. 21 mil foram excluídos. A maior parte da exclusão é o paciente que estava recebendo antibiótico por mais de 24 horas já, que foram os mil pacientes. Desses 19 mil, e 4 mil foram que já estavam com terapia substituída e novamente foram excluídos. O resto ali era, ia ter medição de suporte, ao menos 18 anos, moribundo, enfim, mas o grosso foi que já estava recebendo alguma estratégia de infusão por mais de 20 fatores. É um dos critérios de infusão de suporte. Então, isso, na mesma, 7.202 pacientes, né? Que era, o meu alvo, ela mostrava ali, era de 7 mil. Foi 3.595 para o grupo contínuo versus 3.607 para o grupo de intervenção. Uma, uma, a adesão ao protocolo foi bem, foi bem boa, assim, no final desse grupo. na tabela 1 aqui de características, assim, a gente vai pensar o que é mais importante aqui, mas a média de idade é 59 anos, a maioria era do sexo masculino, 66%. Vai ter um estudo de farmacodinâmica depois, então, tinha uma quantidade de peso, assim, na tabela 1, peso, altura, e a maioria dos pacientes vieram do ponto, vieram do ponto, 4%, segundo lugar, as enfermarias, terceiro lugar, o centro cirúrgico. Acho que é mais ou menos o que a gente está falando, em relação a APACH, enfim, era bem parelha entre o grupo de organização e disfunções orgânicas também, em relação ao FEC, a creatina, o que foi muito mal preto, mas também parelha entre os dois grupos, disfunção paquetária, arglasma, e o que faz o pressor também era bem parelha entre os dois grupos. A principal antidexão era foco para o lugar, 60%, mais ou menos, dos três grupos, segundo lugar, em abdominal. E agora, no desfecho primário, acho que eu vou fazer o outro. Então, no desfecho primário, era mortalidade por todas as causas, em 90 dias, eu tive, então, uma análise não ajustada, eu tive uma mortalidade de 24,9% do grupo com infusão contínua versus 26,8% do grupo com infusão impremitente. Então, isso aí tinha uma diferença absoluta, de menos 1,9%. E com odds ratio de 0,91%, que é de 0,81% até 1,01%, com 0,08%. Então, assim, que compreenda que é uma diferença, uma dimensão, ou até um benefício, vai ser a conclusão que os outros vão chegar no final. Se eu faço uma análise ajustada para aquelas variáveis que tem, veja, a gente, vou passar para você ver, aqui a análise ajustada, então, se eu uso aquelas variáveis lá na parte, sexo masculino, antibiótico que eu estou usando, local, então, origem do paciente, pra mim, já tem um prevalor de pontos, 0,9%. No desfecho de seculdades, aqui, o único que deu significativo foi o porém clínico, tá? Na cura clínica, eu tive 55,7%, no final, eu vou ficar 50%, tá? Com o azar de 1,26%, porque eu posso confiar entre 1,15% e a outra parte inteira. Eu acho que aqui cabe que não é, o trabalho não foi sério, né? Então, acho que é um resultado importante, não sei se o que foi meu, mas, a cura clínica era basicamente o nome do internat, eu acho que é coisa de cura de hipótese, então, o fato do nosso cego, talvez, vai algum problema para analisar a cura clínica, mas eu acho uma chave importante aí, que é do resígnito repetido. Dos outros desfechos, desfechos diferenciados, não tive diferença, então, dias livres, de UTI, de ASE, aqui, a cura de ventilação, tem diferença entre os dois grupos. Aqui, análise de subgrupos, também, foi, 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 posto, do resígnito, do resígnito. Aquelas análises para especificar, que a gente já veja, é uma tendência para a cura, sem fusão contínua, então, que não é mais necessário dessa diferença, mas, no geral, a data de escuro foi melhor, e essa imagem, é, é, é bonita, eu não sei, tinha uma dificuldade de, se estabelecer muito mais, porque é difícil de ver a diferença, aqui, mas, é basicamente, onde o paciente estava, alguns dos 90 dias, né, então, o azul escuro é, o paciente faleceu, daí, na hotelista, o azul um pouco menos escuro, um pouco menos escuro ainda, o paciente estava no hospital, o paciente estava para casa, eles estavam, dá para ver que, teve um pouco, perda de dado, ao longo do estudo, mas, é, essa imagem é difícil de eu ver, se tem tanta diferença, entre os grupos, assim, a imagem é bonita, mas, acho que, na prática, é, para não ficar tão, só um, didático. Tem várias revistas, que tem, statesman, que, há letras de coisas específicas, para pessoas que não dão automismo, aparentemente, essa revista, né, a revista, é, a pessoa que não dão automismo, provavelmente, ela não precisa, diferenciar, mas, se não, de elas, é, a gente trocar, por de uma figura, por causa disso, para ser, amigável, a pessoa que não dão automismo, lá, a conclusão, pela revista aqui, é que a diferença observada, na mortalidade, na mortalidade, não atingiu, assim, da estatística, no entanto, esse intervalo de confiança, que eu comentei, que até 1.0, ele compreende, tanto, no chefeico, quanto o benefício, da inclusão contínua, em redução de mortalidade. Então, foi essa, foi uma ótima. Se vocês querem, já, depois, eu coloquei pouca coisa, depois, dessa discussão, com essa esquema. Bom, antes, eu queria, todo mundo, antes, que eu falava, é assim, tem várias pontas. Bem, forte, tudo gigantesco, assim, o maior, o maior, o que tinha, até ano passado, era 600 pacientes, e 37 mil. Então, isso é um ponto muito forte, isso é um site clean, muito cêntrico, 104 T, 104 T, tamanho, eu posso falar, que eu falei, gigantesco, tá, isso fechou, apesar de ter sido, cego, né, isso fechou, eu não consigo roubar, muito, mortalidade, se eu posso te morrer ou não, então, isso, mesmo não sendo cego, eu acho que isso acaba sendo um ponto positivo, tive pouca perda de follow-up, que é um ponto bem positivo, que eu também, imagina, sem 4 TIs, eu perder pouco paciente, assim, realmente é um homem feito. E poucos desvios de protocolo, eu acho que uma questão aqui, é a estabilidade do medicamento, então, por um caso assim, a estabilidade de 24 horas, tudo bem, não vai para nem não, a estabilidade é em 8 horas, então, mesmo que eu estou fazendo a infusão potínua, eu tenho que ficar alterando a bomba cada 8 horas ali, então, eu tenho que programar uma infusão por 8 horas, ficar um aumento de cabrinha, só no rendimento que eu faço no público, não vai ter nem que durar 12 horas, que não é o problema do que eu estou de lado, mas enfim, então, tem esse gás também, e a crítica que eu vi é em relação à farmacuronimia também, tá, na via cristal econômica, acho que vou usar uma linha só para o paciente, né, a gente vai precisar de uma linha, sei lá, para o acesso, talvez, para a infusão potínio antibiótico, a gente tem esses empecilhos, assim, talvez tragam na prática, assim, mas geral, uma atribuição naturalmente simples, tá, por exemplo, contínua versus intermitente, e, pouco tempo depois que cê-lo se deu 3, inclusive alguns autores dessa meta-análise, são de um treino, cê-lo se deu essa meta-análise, que eu comparo a infusão prolongada versus a infusão intermitente, a infusão prolongada aqui era acima de duas horas, então, a B tem infusão estendida também, não só infusão contínua, tá, mas, a meta-análise, cê vê que o peso do Bling é de 37,4, aqui, né, que ajudou os anos, então, era 9 mil para sempre, 7 mil era o Bling 3, então, o estudo é representado, basicamente, pelo Bling 3, né, e o segundo estudo de uma do peso, que quer dizer 7,6%, é o estudo do Monte, que é o Lomers, que é aquele estudo que tinha um desfecho, que é um composto, incluindo a inscrição de bactéria multicestente também, então, mais tanto em uma análise daisiana, quanto em uma análise fecultista, tem, favorece, né, o uso de infusão contínua para o desfecho de mortalidade 90x, isso com, é, uma heterogeneidade, assim, de 21, 22%, uma heterogeneidade, ou, assim, para o desfecho, para o desfecho de mortalidade. Eu que sou, resumindo, eu não estou muito contente, eu sou um pessoal do artigo aqui, eu queria o que ir para a discussão do método, e aí a gente, qual foi? Eu achei que você não tinha me montado a imagem do Jano, não. Sabe, a metanálise está na mesma edição. Ah, foi na minha edição, eu não tinha reparado isso. Eu nem a metanálise, eu não tinha que se dizer. Não, mas é que, são os mesmos aqui, o Jeffrey Liedmann, o Jonathan, que está aqui também, o Jack Momonte, que é do Bercy, para o pessoal que já gosta da infusão contínua também. Eu só tirei seu apoio. Acabou. Eu queria concluir isso com todo mundo. Fábio? Com a dúvida, você explicou aquele método lá, que se... Na hora eu achei que a gente mais ouviu, vai assistir. Como só? Você divide pelo... Ah, é... É que assim, se eu testar, se eu tiver uma correção de dados, é uma correção para multiplicidade. Então, qual que você falou? Alguma besteira? Não, talvez se você escrever no quadro, vai ficar mais fácil. Pô, se tiver... Não tem caindo. Não, mas eu acho que é só... Eu divido... Eu... Eu... Eu não vou... Eu não vou entender se for analisar. Você vai fazer uma análise... Ah, tipo, análise ingerida. Não. O alfa é 5%, o processo identificativo tem que ser abaixo de 5%, né? Se eu não for tentar 300 desfechos secundários, provavelmente, se eu for dar 100 desfechos secundários, a chance de ter algum abaixo com significância, isso é muito alto, isso é muita coisa. Então, eu vou corrigir desse para o alfa, para o quanto que eu estou testando desfechos. se você pensar que você está assumindo 5% de chance de ver, tipo, se você tiver 100 desfechos, 5% vai ser positivo no meu alfa. 5. Mas quando você roda as análises do projeto, você roda que, sei lá, você roda 5%, então, na verdade, o que eu estou topando agora, meu alfa não vai ser mais 5%, 5 sobre 100. Ah, você vai dividir pelo número desfecho, só lá, por 5, vai ser 5 dividido por 5. Vai dar 0, ponto. Certo. De qualquer forma, isso só vale, pelo nível de decisão, vale para ele, todos os fechos, você não dá, se você vai explorar a maioria. É para a multiplicidade, então, pode ser a multiplicidade de sete primários, ou seja, de qualquer forma. Às vezes, podem estudar as ultra-mários, em perigo, pode ser também. Se você tiver, é que de 10 de sete, os fechos sem vários, vamos considerar os positivos, para o nosso número, para o nosso número, para o seu número, e o nosso número, para o seu número, O nosso número, e o nosso número, eu gostaria de ver se já tem algum benefício, ou seja, para o nosso número. O nosso número, vai ser mais de perigo, que é o meu número. Eu acho que o meu número, eu tive que tinha, porque a gente aponta, várias anotações integras e ele fazia um marco de penalização, também, recentemente, o nosso número. There are in bright rhythm, Tem vários métodos para fazer isso. Tem vários métodos para fazer isso. Tem que... Então, se você rodar um trabalho, por exemplo, aqui, na UPA do Campo Limpo, no Sírio-Libanês, na Austrália, enfim, vários lugares. O cuidado vai ser exatamente o mesmo ou pode ter interferência do lugar que a gente está? A ideia é mais ou menos por aí. Isso. A ideia é estratificar, quer dizer, na hora que você vai randomizar o paciente, você vai randomizar o paciente a partir do lugar que ele está. Então, a gente pode randomizar de forma aleatória, então o paciente entra e ele vai cair no grupo de gestão, só que eu não estou olhando nada dele. Então, pode ser que aqui no HC, por exemplo, se eu fosse um sítio, a gente só tem o paciente com o grupo de controle. Porque, por coincidência, a gente só ficou com o paciente com o grupo de controle. Qual que é o problema disso? É o que o Paulo falou. Talvez a assistência de um lugar que ficou com o grupo de controle seja diferente do lugar que ficou com o grupo de intervenção. E a gente estratifica com coisas que a gente acha que talvez sejam relevantes. A gente pode ser estratificado por sexo, por idade, por local de inclusão, por, sei lá, por lábicos. Lábicos, por exemplo. Você pode certificar o que você quiser. Você encontra lá no sistema de randomização e ele vai randomizar, não vai ser aleatoriamente que ele vai gerar, mas de forma que os grupos fiquem equilibrados que você considerou como relevante. Talvez gravidade é uma forma de randomizar, enfim. Só que vale lembrar que quanto mais você estratifica, maior a chance de você ter um desequilíbrio entre os grupos. Por quê? Se você... Por exemplo, eu incluí três pacientes no meu serviço. Então, vou ter dois pacientes no grupo de intervenção e um paciente no grupo de controle. Só que se eu estratifica muitas coisas, pode ser que os grupos fiquem diferentes, porque às vezes não vai ter pacientes suficientes por tanto de coisa que eu estratifiquei. Então, a ideia é você se achar o menos possível para coisas que você achar que é relevante. Faz sentido? Uma das contas, o objetivo maior dessa extrajudicação é algumas poucas variadas de chaves vão ser tão diferentes entre os grupos. Você vê muito, por exemplo, tem estudo de pacientes neurocríticos lá do e-pupilas. Então, tem chance de encontrar muito pacientes quando as as-pupilas reativas. Mas é isso que você fala, sabe? Se você começa a colocar muita coisa aqui, é mais difícil. Você acaba fazendo o fim muito mais fácil do que o mundo fez. Mas, Pedro, agora é a maior chance de ser desequilibrado. Até devido algum... O recente que eles fizeram de jogar moeda, que é a coisa mais aleatória que a gente queria, que mesmo você jogando moeda, sei lá, mil vezes, ainda fica desequilibrado. Pode ser que um grupo tenha... A moeda gire 55% para o mal, e 45% para o outro, sabe? Então, mesmo a normalização de forma aleatória, ainda pode causar desequilibrado. Eu pedi aqui, eu... Eu pedi aqui, você também, se pode ser estirado pela repetição, porque eu vou entender uma intervenção. Eu esqueci. Sítios, são umas das formas distantes. É, se eu não entendi no termo sítios. É o local, é o lugar. É o local, vamos dizer. É o local, não é tipo onde tem as galinhas e... A gente chama de sítios porque tem sítios em inglês, mas esse é o local. O que você lembra da sua prática aí nisso? Ah, então, eu fiquei... Eu ouvi o editorial, tinha visto isso. Você era por qualquer vídeo também, se eu não estou lembrando desse pessoal lá. Assim, que a conclusão é que o intervalo de confinamento é aquilo. Ou pode fazer bem, ou se faz diferença. Mas mal, né, eu aqui eu não perdi o evento adverso, mas não teve diferença. Teve um paciente que estuda com maria penímpica, não continua, teve uma sarcopatia, que eles julgaram ser pelo maria penímpica. Como é que você é, né? Estudo ser exatamente. Mas tive sétimo paciente, sim. Sim, sim. Então... Só que, assim, eu acho que faz sentido, porque não tinha tempo de serviços, inclusive, na descrição do artigo, e vai sobre isso que já fazem a infusão contínua. Já protocolo de serviços na infusão contínua, mas eu acho que tem que ser. Então, eu acho que pode fazer sentido, ou vai passar de verdade. É, mas tem que ser institucional, sabe? E, assim, a diferença de solução é 32%. Então, assim, você tem um NNT de 50. Não precisa de 30%, mas a gente vai ter uma de 50%. Eu tava ótimo. Então, assim, é uma briga que, às vezes, não vale a pena comprar. Então, se o paciente não tem via pra fazer a infusão contínua, passar um catéter pra, sabe? Eu acho que eu... Talvez não valha a pena. Então, por final, pô, não, aqui, se em ponteiras, lá, o paciente serve, se ele vai lá encher o sacado, põe-se, mera, que a infusão contínua, sabe? Isso não vale a pena. Mas eu acho que se está bem estabelecido no serviço, assim, que eu acho que institucionalmente, eu acho que faz sentido, assim, mas não briga ainda em todos os casos com o NNT de 50, assim. O que vocês veem, mano? Ah, desculpa. Eu acho que uma última coisa. Ah, e acho que o importante é é bônus também, assim. Esse paciente recebeu um bônus para o outro novo. Então, assim, ah, você tiver um choque certo, tipo lá, falar, peraí, o dano está lá, que minha bomba é de 24 horas e faz assim, sabe? Eu acho que não, também. atacar o antibiótico e depois desse caso, eu acho que isso tem que ficar claro que no protocolo dos primeiros se falam que é sempre isso que chama a saúde inteligente e a gente tem que fazer bônus. Fizão bônus. E daí tem, não, suplementos, se quiser, mas até o paciente recebeu o bônus e recebeu uma infusão intermitente das pessoas de 24 horas, eles tinham um protocolo para transicionar para a infusão contínua. Pelo contrário, tem um serviço que faz bônus e já deixaram a infusão intermitente para a infusão contínua até dizer que será mais tarde. Mas, depois para transitar a infusão contínua também. Tanto que a dose total se for bem, a infusão contínua foi um pouquinho maior, não se ele fez sua mente, porque o grupo que ele tem dificilmente foi isso. Fala um pouco. Eu percebo, a nossa meta-análise é que vale, sim, vale pelo menos a infusão estendida. É, só que acho que tinha um só que era, tipo, a maioria era infusão contínua e a meta-análise é um limite 3. Basicamente, o que eu concluí a meta-análise é que é melhor para analisar o que tem 3 fatores, a partir do que tem 3, já acredito é uma meta-análise. Então, uma provocação para vocês. Deve sair, no futuro breve, uma meta-análise. Parece que eu conheço o usador de uma infusão e não precisa fazer. Por exemplo, a análise, a análise, a análise, a análise, a análise, a análise. se coloca a análise e a análise da análise. Ela não mostra bem. Eu não mostro. Eu não mostro. Muito bem. Eu vou ser um pouco mais provocativo. Tem tanta coisa que a gente faz que é base na imediência mais fraca, tipo, hidroclore de azida para a eternafemia, ou, o balanço negativo do paciente com sara, que parece uma coisa com a imediência muito forte, mas não é baseada em análise do subjetivo do FEC. Por que a gente fica tão resistente ao colocar antipiótico e colocar aquela conta do paciente? Isso não, eu vou colocar se não, também. A gente prescreve se a traição é duas vezes por dia. Por que eu não prescrevo? Por que eu não prescrevo? Hã? Por que eu não prescrevo? Mas a gente sabe se faz diferença? A chance de fazer duas vezes por dia a chance de dar ruim ou tinha uma dose que não prescreve? Por que eu não prescrevo? Eu conheço o cara, mas se... É somente no ouvante fica sem. Só dá uma descojinha. Não sei que eu tava com o leitinho agora. Assim, eu concordo com o que você falou. O resultado final, se você for ver, é um enteirante do meu. Mas é uma interpretação assim, é compartilhado tanto com o benefício de redução de 19% como um aumento de mortalidade de 1%, se você for ver pelo intervalo de confiança dele. A tendência que eu vejo, até na literatura do que tinha de prévio, é assim, a gente tem um racional fisiológico que faz sentido, tem um estudo que é um comunicado com os três, e os outros estudos, a maioria contava com esse mesmo lado, até puxando aí a tabela que tu mostra, né, dos estudos maiores. O Mance, para mim, um dos programas que ele tinha é que ele dava o número e ele não estratificava seus doentes, era a infecção com o grano positivo e o grano negativo, ele misturou tudo no mesmo pacote, que é também mais um problema. E no subpendimento, 60%, 62% é o grano negativo, o resto da grano negativo, mulher é cómica. Exato. E no pacotão meu que deu tudo junto, isso talvez pode ser contribuído um pouco para o resultado dele. Mas quando você joga num trabalho maior, a tendência dele, é sinal que ele mostra para mim que tem um benefício provavelmente a ele. É tudo desviado para o outro lado do benefício também. Não, pode falar. Não, mas eu acho que é o fato isso pragmático. Todas as pessoas sabem exatamente o agente, eles sabem a gente, a gente não. Não estou criticando um absurdo e tal, aquela limitação de como foi desenhada. Se você esperar o antibiograma, você também não tinha como rodar nada no meio disso. e por outro lado, a gente passa o tempo discutindo coisas que a gente não sabe enquanto o ministro falou, mas, cara, uma redução de mortalidade absoluta de 2% para mim é razoável. O mesmo tratamento, a mesma coisa, você reduzir 2%, pude-se. Cara, talvez. Se você for pensar assim, ah, o NNT de 50 não é o NNT tão bom, eu fico em dúvida. Se fosse, por exemplo, para fazer, sei lá, tocilizumab, que a gente vai passar, que é um doente perdido, outro que a gente vai ter, mas, cara, a gente passa o nada. Está passando todos os dias. Quantos doentes estão com antibiótico aí? Quantos desses antibióticos são beta-lactam? A chance de a gente ter mais de 50 doentes hoje aqui no hospital em UTIs com antibiótico beta-lactam é muito grande. Então, vai ser tipo um, dois, três doentes por dia. No hospital, o que a gente tiver em mortalidade, talvez, não me faz sentido. tem uma dificuldade logística, que eu penso que a gente tem dificuldade com vias, com acesso a eleférico e o nosso central é um central de poucas vezes. Muito bem, a gente tem feito a Austrália, a maioria dos centrais lá são de cinco vias. Então, isso facilita o problema. Então, talvez a gente tenha uma limitação logística, mas, na minha cabeça, o problema não seria, tipo, é difícil, talvez a gente não vai implementar, só tem que ajustar a nossa logística. mas, você sabe, o que faz a gente plantar a gente plantar o que você achar estendido? Então, o Paulo falou de agrofagia que a gente ocupa do central. O que faz pensar se, talvez, o estendido seria não inferior, seria bom o suficiente? Você botar uma infusão para o caso, assim, infusão estendido de duas a quatro horas, quatro horas. Cada seis horas eu vou estar fazendo o caso, ele vai fugir por quatro horas e o tempo onde ele não vai estar infundindo, talvez seja bom o suficiente. Então, esse é a vez de fugir em 30 minutos. Isso aí tinha que ser testado. Ah, tinha que fazer uma SCEP com 10 mil minutos e comparação com a necessidade de ver a situação de filha. O nosso caralho não vai fazer de ser um novo com o grande. O que mais fez a gente contar aqui? O que mais foi do filho da noite? É, eu acho que se tiver uma vida de reservada, talvez seja um problema ter uma educação que foi ungido, né? Uma bomba mais que durava. Sim. Interessante. Uma coisa que me vem na cabeça também é carga de enfermagem, né? talvez você deixar uma bomba de fusão diminui o número de vezes que o paciente que eles vão tentar, principalmente com o caso 5, que é o que a gente atualmente usa mais, né? Tem essa estabilidade menor, mas no caso sim daria para poder preparar uma vez para o dia de 24 horas. Mas eu vou reduzir a mobilidade para o paciente ocupar de uma vida para o dia. para o dia de 24 horas. se você tem um hospital todo estruturado para fazer isso, como o paciente não tem porquê não não tem porquê não implementar, parece que faz bem, faz sentido o que pode ser psicológico, e os casos, por isso, todos, se você olhar mais com a tabela de desfecho secundário, a prioridade de quase não ser positiva, eles são muito favoráveis ao grupo de fusão contínua, não tem nenhum desfecho que tem pior no grupo de fusão contínua. Só que provavelmente o benefício de você fazer isso, em termos absolutos, é pequeno. Então, se você for um serviço que você tem que mover de plantas para conseguir implementar isso, talvez você tenha outras coisas que se mais prioritárias, e se você tem que gastar sua energia para essas outras coisas, a gente fica pensando em inclusão contínua. Mas se você for um serviço que já funciona bem, que já está redondinho, e você consegue montar um protocolo para ter o serviço, isso faz muito mais sentido. Talvez o que o Pedro vincolou lá no grupo é que o grupo vai ter que poder levar um pouco para isso, para talvez institucionalizar todas as UTIs e fazer inclusão contínua para ter o serviço, criar um protocolo da instituição. Será que a gente está com tudo resolvido? Mas acho que se a gente for pensar na realidade do Brasil, as UTIs funcionam melhor que a média do Brasil. É melhor que a média do Brasil. Eu sei lá. Eu tenho um pouco com medo da tarifa também, assim, de acabar sendo mais uma coisa que pede mobilização do paciente, essas coisas. Então, acho que nas nossas UTIs isso vai ser um problema. Se ele terem problemas de pausar o tasocê para poder levar o paciente para poder andar. Eu acho que tem um potencial de imitar a devoação e tudo. Esse cara acho que o preço está razoável. Toda coisa que é carregada é só um bom dia. hoje acho que do jeito que a gente funciona acho que a gente tem muitas guerras maiores para vencer a nossa realidade. Especialmente na RH e prevenção de infecção. Se colocar assim, por exemplo, como uma raça tem um recurso para gastar hoje para implementar alguma coisa na UTI. Provavelmente iria para outras coisas. mas essa é a parte que eu pergunto a UTI. Uma coisa que para os próximos anos a gente tem que começar a repensar se a gente não tem que mudar o nosso jeito de fazer. Eu concordo com a sua prioridade porque eu não vejo nenhum investimento de recurso para acontecer. O recurso que já tem é só... Não é recurso financeiro, mas energia. Mas mesmo que energia. Muda a forma como você gerou e bota na bomba. Graças a altura da cidade. é mais culturalidade. Não, não é isso. Eu não tenho que gastar uma energia. Não, estou lhe vendo isso, cara. 2% de mortalidade só para mudar a forma como você programa a bomba da BNBI. Caralho, é o mesmo que eu chamo de remédio. As pessoas vão ter que mexer menos. Mexe menos no catélico, cai para o remédio. E aí ganhou o coração muito bem. Mas será que tem boas que você não está passando a situação que você estava fazendo a cena disso? Eles pediram que já a gente não sabe corretir. Não, 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 não. Eu tenho a minha pessoa. Eu sou assim, eu acho que se fosse eu vou tentar isso que eu vou falar. menos bloco para inventar sedação e as pessoas despedem. Eu acho que é a coisa mais absoluta. Mas, cara, o ponto na minha cabeça geralmente é dificuldade da intervenção, custo da intervenção, risco e o benefício. O risco é o mesmo que a gente oferece. O custo já é o mesmo que a gente oferece. A dificuldade é a mesma. Você ganha com reduções as duas coisas de uma parada para mim. Será que é BSI? Será que é BSI? Não, a gente. Ah, tá. Mas aqui são os eventos diversos. Aqui são os eventos diversos relacionados com life-threatening. É só alguém que lá está com o ativo. Não, eu tenho. 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 Ó, aqui, ó. Não, não. 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 Mas mesmo assim, pensando assim, se de lá vai ter um alzheimer para poder derrubular, mesmo assim, vai ser menos tempo essa vez da infusão do que você ficar fazendo igual. Eu acho que mesmo considerando essa possibilidade que a talibata possa encarra-se, caso seja algum problema de gelar de levar a boca e faz a língua solar e a luz e a luz que é bom aqui. E aí, ele fez o nome de aço, a gente, o povo aqui, Faz uma, faz um bom. É a hora. Uma coisa mais? A gente está ventilando uma ideia e a gente talvez está fazendo isso com você. E que a gente tivesse que continuar e ver, na nossa realidade, se os processos estão na dor de visão cotidiana no redor, se temos carga de trabalho, plantagem material, e tudo o inverso. Não sei se é uma coisa que vai sair, mas ainda está no plano das ideias. Só vai ser bem interessante. Na nossa realidade, a gente reivindica os resultados dos processos. Vai ser legal ver o custo e o recurso. Eu acho que vai passar muito mais para a estratégia de entrar, se não tiver isso. Por isso que é legal. Se der certo, se der certo. Claro, porque se você for voltar no periférico, se for tomar a vida do periférico para aquilo, se for fazer um bônus qualquer outra coisa que não pode ir, ou se for tomar a vida do periférico para o periférico para o periférico para o periférico para o periférico. Foi o que eu ia fazer com o bônus. Eu acho que também, se você pensar, se você for voltar no periférico para o periférico para o periférico. Ah, talvez não faça o periférico. Mas talvez vai gastar o periférico para o periférico para o periférico. Não, parabéns. Não, parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.